Música Elevo os meus olhos aos montes Meu auxílio de onde virá Somente do meu bom Senhor Que os céus e a terra criou Elevo os meus olhos aos montes Meu auxílio de onde, de onde Te virá Deus não te deixa cair Por isso, tropezar Pois Ele é quem te guardará E de alto sol no timor Estará minha noite Meu auxílio de onde, de onde virá Elevo os meus olhos aos montes Deus te guardará do mal Guardará tua vida Se Deus te guardará do mal Tua vida Tua entrada e saída Hoje e para sempre Eternamente Deus não te deixa cair Deus não te deixa cair Pois Ele é quem te guardará De dia o sol no timor Estará minha noite Deus não te deixa cair Deus não te deixa cair Deus não te deixa cair Elevo os meus olhos aos montes Deus não te deixa cair Deus não te deixa cair Deus não te deixa cair Amém.